Uma vez que você começa a prática do Ho'oponopono, essa luz começa a entrar. E aí, tudo aquilo que antes você não via, vem à tona. E então começa a incomodar, porque você precisa fazer algo em relação àquilo. Talvez antes você até mesmo vivia a sua vida, ia levando a vida e não se importava tanto com os pequenos conflitos. Talvez eles ainda existissem na sua realidade antes de você praticar o Ho'oponopono. Mas por você não ter a consciência, por você estar na inconsciência destas memórias erradas, talvez você relevasse aquilo e continuava vivendo sem fazer algo em relação àquilo. Sem se observar e sem olhar. Estava no quarto escuro. Quando a gente faz esse processo, qualquer tipo de sujeira incomoda, porque a gente passa a enxergar. É um jardim mental. Até o William comentou numa das aulas do nosso curso de Ho'oponopono e filosofia runa que a gente dá. Ele comentou do jardim mental dele, depois da prática do Ho'oponopono. Então, quando a gente começa a fazer o Ho'oponopono, o nosso jardim mental, ele está limpo. Porque, poxa, você coloca apenas vibrações elevadas de sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Você assume a responsabilidade por tudo aquilo que está na sua vida. Fica um jardim lindo, um jardim muito bonito, um gramado verde que não tem nada de negativo. Aí, tendo tudo isso, você aproveitando a leveza, aproveitando a sensação de paz, de tranquilidade que o Ho'oponopono naturalmente traz pra gente a partir do momento que começamos a prática. Se qualquer pessoa chega na sua realidade e joga uma casca de banana no seu jardim mental, isso vai te incomodar. Vai te incomodar. Qualquer sujeirinha, qualquer coisinha que esteja fora do lugar vai te incomodar sim. Não é que aparecem mais coisas. É porque talvez aquilo que antes você não via está começando a vir à tona. E uma vez que você inicia o processo de purificação do Ho'oponopono, você abre a tua percepção pra estas coisas. É como se você dissesse pra tua criança interior, unirripile. Os havaianos chamam a criança interior, que é o nosso subconsciente, unirripile. Pra quem não conhece, subconsciente é onde estão armazenadas todas as nossas memórias. As memórias erradas, absolutamente tudo aquilo que a gente já vivenciou fica armazenado no subconsciente. E os havaianos, eles chamam o subconsciente de unirripile, que é a criança interior. E muitas vezes nós temos todas essas memórias, essas lembranças ali que estão guardadas. Muitas vezes as sete chaves a gente não quer ver essas memórias que estão ali. Mas o fato é que aquela criança interior, que é o subconsciente, muitas vezes ele não é olhado por dezenas de anos. A gente fica 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, às vezes vivendo, sem olhar para essas memórias erradas. Sem olhar para aquilo que precisa ser purificado. Sem buscar a conexão mais assertiva, mais profunda com quem nós realmente somos. E uma vez que a gente inicia esse processo, a criança interior, subconsciente, se sente mais aberto para trazer mais situações, mais informações, mais memórias. E quanto mais você libera essas memórias, mais perto da paz você estará. Então, uma vez que nós nos colocamos à disposição, o subconsciente começa a trazer mais memórias. De fato, ele já trazia. Só que talvez você não desse tanta bola, você não desse atenção para esses acontecimentos em si. Só que agora, você ativa a sua percepção para notar esses elementos na sua realidade. E aí, qualquer coisinha começa a te incomodar. Porque você passa a vibrar numa frequência de consciência, numa frequência onde você está presente, onde você está se observando, onde você está assumindo o controle, as rédeas da sua vida. Uma situação da sua vida onde você está se tornando o capitão do seu barco realmente. que qualquer coisa fora dessa faixa de vibração, ela vai te incomodar.